O América não consegue voltar a vencer, Adilson, boa tarde. Olá, João, boa tarde pra você e pra quem está acompanhando o programa Bastidores na Tarde deste domingo. Bem, João, situação complicada do América na Série B. Não vence há cinco jogos, são cinco empates. A última vitória foi contra a equipe do Operário, no Independência, por dois a zero. O América está na terceira colocação, mas vai secar aí a equipe do Mirassol e também do Vila Nova. Então, é uma situação que o América aí está vivendo neste momento. Jogadores que vêm entrando, não vêm dando conta do recado. O América vem jogando mal. Na última sexta-feira, um jogo terrível contra a equipe Dobrowski. Então, é o América neste calvário aí neste momento na Série B. Lembrando que o próximo jogo do América será na sexta-feira, no Independência, contra o Botafogo de São Paulo. O América vai ter que vencer de qualquer jeito. É a abertura do retorno do campeonato brasileiro. Bem, parte da diretoria, ela está aí entendendo que, de repente, pode ser feita a troca de treinador. Outra parte entende que o trabalho está sendo bem feito e que as vitórias voltarão a acontecer. O domingo é de folga para os jogadores. Retorno aos treinos acontece nesta segunda-feira. Então, jogo na próxima sexta contra a equipe do Botafogo. Com informações do América, aqui no Bastidores, Adilson Martins. Volto com você, João. Edu, rapidinho, o Adilson trouxe aí mais um empate do América. O América não consegue vencer. Onde é que o América está se desencontrando, hein, Edu? Ô, João, é difícil falar desse momento do América, né? O América começou muito bem a Série B. É impressionante, né? Cinco empates seguidos. Nos últimos dez jogos, apenas duas vitórias. E ainda assim, continua no G4. O campeonato brasileiro da Série B é um campeonato muito equilibrado. Só que se você emenda uma sequência sem vencer, muita gente te alcança. E outros vão te deixando para trás. O América tem jogos a mais. Por isso, figura ainda no G4. Eu acho que alguns desfalques na parte da frente, a perda do Benítez. Tudo isso pesou muito para o Cauã. E o América sentiu. É um elenco limitado. Tem poucos jogadores acima da média. E quando perde seus principais atletas, acaba sentindo muito dentro de campo. É tentar recuperar, tentar trazer a vitória para que a confiança volte. O América está na briga ainda, João.